Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar onde poderemos assistir aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Eu sei que eu fiz um vídeo recentemente, mas nesse vídeo está mais detalhado e falando aí das plataformas de streaming Beleza? Para vocês entenderem melhor eu peço que fique até o final do vídeo Deixa aí galera seu likezão e a sua inscrição, você que ainda não é inscrito no canal do Bucky Beleza? A meta de visualização para esse vídeo é de mil visualizações e a meta de likes aí é de 100 likes Eu conto com a ajuda aí de todos vocês E galera no caso aí quando eu bater 10 mil inscritos eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube Assim como eu independente dos seus inscritos e também aí do seu conteúdo Beleza? E galera o recado aí o primeiro link da descrição aí no caso Eu vou deixar um dos meus vídeos onde nesse vídeo vai ter um comentário fixado que vai estar disponível o filme aí de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo, o primeiro link é esse Você que não assistiu o filme eu recomendo você entrar lá nesse vídeo No caso o link fixado, na verdade aí o comentário fixado vai ter o link Você pode baixar em Mediafire o filme de Kimetsu no Yaiba Foi a melhor imagem que eu achei até o momento, então eu recomendo a todos vocês a assistirem Beleza? O segundo link é o grupo do Discord aí do canal do Bucky E o terceiro link é o grupo do WhatsApp que já chegamos a 200 pessoas nesse grupo Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar Onde poderei assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba? Essa é uma pergunta um pouquinho complexa atualmente A primeira temporada do anime estreou no Brasil apenas pela Crunchyroll Mas atualmente está disponível também pela Funimation e Netflix Assim não há dúvidas que a segunda temporada ainda esse ano chegará por aqui Só resta saber aí qual serviço que exibirá primeiro Considerando o calendário de lançamentos e que as duas plataformas agora fazem parte do mesmo grupo É seguro dizer que provavelmente a Crunchyroll e a Funimation lançarão primeiro É isso mesmo, possivelmente junto do lançamento japonês Beleza? Galera, o vídeo de hoje foi rápido, foi curto Foi mais aí pra falar, pra deixar vocês aí sempre notificados com as plataformas de stream Que tem aí os direitos, entre aspas, os direitos autorais aí de Demo Slayer Que eles postam no estádio transmitindo aqui para o Brasil E eu recomendo a você galera Que não assistiu aí a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba na Netflix Aí a assistir Porque é muito interessante galera a gente aproveitar aí Essas plataformas que são pagas Pelo fato aí, no caso, que a gente vai estar ajudando os dubladores E também aí a publicação do anime no Brasil Pra sim, no caso, a gente ter facilidade no filme aqui no Brasil Pra gente ter facilidade também na segunda temporada Então eu recomendo a vocês aí Vocês que gostam de Kimetsu no Yaiba Faça isso, a sexta primeira temporada na Netflix Que vai estar ajudando bastante o anime aqui no Brasil Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse galera Espero que vocês todos tenham gostado Deixa seu like, sua inscrição, seu compartilhamento E também aí o seu comentário para os próximos vídeos Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau